Preste atenção, hein? Eu conheço a estratégia desse camarada aqui, ó. Já sei de tudo. Ou não veio? O que é que ele fez? Ah, ele colocou um negócio pra ele não ficar invulnerável. Não é burro, não, ó. Só que aí eu não sei qual é o mais forte. E eu acredito, desses daí, o Kiba seja o mais chato de todos e o mais forte. Então a gente vai Kibar ele, literalmente. Fala, galera do canal Games Imperdíveis. Aqui quem vos fala é o youtuber Tael. E estamos aqui, galera, por um conteúdo que eu estou entusiasmado para trazer pra vocês. É o Naruto Arena, né, galera? É uma série ativa aqui no nosso canal. Se eu não me engano, foi a segunda ou a terceira série que a gente começou no canal desde quando o canal tinha lá os seus 50 inscritos, 10 inscritos. A gente começou com Era do Gelo, Naruto Arena. E o jogo do Volta ao Mundo. Em 80 dias que a gente deu uma parada. Mas a gente vai voltar, quem sabe, algum dia. Mas hoje eu trago um jogo que marcou gerações e gerações. Naruto Arena, galera. Voltou aí com tudo, as missões voltaram, toda aquela magia, todo aquele colorido de antigamente, do tempo da Lan House voltou. E eu estou aqui pra trazer pra vocês toda a minha experiência do jogo, da minha época. Eu já cheguei a Sanin, se eu não me engano, já cheguei a Katsuki também. E aqui estou, né? Como um humilde gaming, eu tive que fazer uma outra conta aí, né, galera? Eu perdi a minha conta do Games Imperdíveis. E eu estou trazendo aqui a conta, uma nova conta com o meu nome e youtuber Tael, beleza? Então, se vocês me enfrentarem na outra arena e ver o meu nome na youtuber Tael, então pode clicar em surrender e desistir. Porque aqui é o Sanin, meu caro. Então é isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos aqui conferir a nossa equipe. A gente está fazendo a primeira missão de Genin, né? Tem duas, na verdade. Tem uma para liberar o Yoroi. Só jogar com o Cancro, né? Vc cinco vezes seguida com o Cancro. E a missão do Chouji, você pode liberar, né, cara? Você pode liberar aí o Jiroubo, né, cara? Um dos quatro Sanins. Quatro Sanins, não, me perdoem. Quatro. Os quatro Chunin, se não me engano, é Chunin da Vila do Som. Faz tempo que eu não assisto o anime clássico, então me perdoem. Mas eu sei que é da Vila do Som. Então, tem aí o Kidumaro, o Jiroubo, o Tayuya. E temos também o Sakon. E a gente vai liberar primeiro o Jiroubo, porque pra mim é o meu preferido. Pela técnica dele de roubar chakra, de roubar energia. E eu gosto disso, cara. Eu gosto de deixar o cara brabo a ponto de não ter nada pra usar e ele terei desistir, cara. Eu gosto disso. Então, a gente vai aqui liberar ele primeiro. Eu já venci duas vezes seguidas, conforme na nossa última gameplay. Eu mostrei minha gameplay mostrando o Chouji, né, cara? A missão lá. A gente ganhou duas vezes seguidas. E aqui a gente vai tentar ganhar essas duas vezes seguidas. E vai tentar liberar o Jiroubo. Beleza, galera? Então, se é mais de longas, roda a nossa vinheta. E vamos para a jogatina, galera. Não vou narrar a jogatina. Eu gostaria que vocês curtissem a minha estratégia e tudo mais. Só vou falar se tiver alguma coisa que eu tenho que falar. Só vamos, pessoal! E é isso aí, galera. Eu vou, eu estou aqui entrando mais uma vez, né, cara? Antes de conferir a partida, a gente vai dar uma introdução pra vocês. O que que o Taeyo está usando esse trio? O Chouji, Sakura e Rin. O Chouji, galera, ele tem uma habilidade de você ganhar energia, ganhar mais e mais dano com os golpes dele, Comendo essa pílula, né, cara? Que a gente chama de pílula. A Sakura, ela é a curandeira do time. Ela vai fazer com que ele venha ter mais energia. E tem um golpe dela que estuna o oponente. Fazendo com que ele não consiga usar habilidade, nem habilidades mentais ou físicas. A Rin também é a nossa curandeira. E também, ela tem umas traps bem chatas aqui. Que faz com que, se o camarada usar um golpe, ele se ferra. Ele toma mais dano. Então é isso, galera. A gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui tentar ficar invulnerável primeiro com o Jirobo. Porque senão o Chikamaru vai me arregaçar. E eu acredito que vou matar primeiro a Tenten, galera. Vou tentar matar a Tenten primeiro. Mas eu tenho esse negócio aqui, né, cara? Que eu posso usar, né? Então eu vou usar isso primeiro e deixar pra próxima vez, beleza? Vamos deixar um Taijutsu. Eu vou colocar aquele soco da Sakura, galera. Vou colocar esse Aine Sakura pra tentar não deixar ela ficar stun, né, cara? O Jirobo já tá protegido mesmo. Então é isso aí, galera. Fique de novo a minha estratégia. E vamos que vamos! Um... 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 E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 jogo é sobrevivência do jogo que doideira e cara agora só me falta cair mano aí é um cúmulo é um cúmulo absurdo vamos lá galera torça pelo games imperdíveis para que a gente venha liberar o girobo carlos melhores personagens para mim no naruto arena de game vamos lá vamos tentar matar aí já arregaçou aqui né enquanto ela arregaça aqui a gente vai tentar arregaçar a sakura mas não é fácil cara sakura ele fez uma equipe muito boa né e deixou aqui né cara na seca ali ó na seca mesmo e mesmo se eu curar ela acho que não venha valer a pena não vai valer a pena que ela vai morrer só um chute do naruto ela morre e a importância de guardar chacra negra vamos ver aqui vamos tentar tentar fazer o seguinte cara mais uma pílula correto galera vamos tomar mais uma e vamos tentar dando na sakura cara é o jeito não tem jeito não a gente tem que matar a sakura primeiro cara salvo se a gente tiver uma oportunidade de regaçar o chode não conseguir regaçar o chode está valendo mas é isso aí vamos tentar aqui fazer alguma coisa cara se ele é se ele bloquear o chode acabou pra gente tem que dar sorte agora mas ele joga bem e sobreviveu ela boa galera conseguimos sobreviver aqui em cara agora sim galera aquilo que eu falei pra vocês ó um soco no chode ele vai ficar bloqueado com golpes físicos e o soco e o rolou de nela ele deu muito mole poderia ter ganhado o jogo defende aqui depende defende a rin porque a rin e nenhum neles personagens aqui conseguem é através da invulnerabilidade olha só jogado para ela pensa comigo ele está estou ele não pode pode não pode nem colocar essa defesa porque é físico a então meu irmão perdeu já isso aqui já foi pro saco galera chode ele fez a jogada errada ele poderia ter matado a hakim e ter me dado trabalho né cara mas com certeza o chode fica vulnerável e deu mole vai perder o chode de bobeira e não vai conseguir matar rin porque eu defendi ela cara poxa o cara deu mole que essa foto de anime aí mas deu mole ainda jogou ronzeca nela sabendo que tem redução é que burro da zero pra ele ele já morreu ó tá morto eu não posso fazer mais nada aqui para o chode a única coisa que eu posso fazer aqui vamos pensar muito bem eu posso curar o chode e usar pila ele vai ficar mais forte e também de hp ela ele tem que pensar em qual qual deles vai atacar cara provavelmente o naruto não vai atacar agora ele vai usar o clone vão pensar a joga de pensar de estratégia não vão focar na cura já que a cá a gente já tem uma curandeira que a sakura então vamos jogar aqui na sakura não focar em matar a sakura agora galera olha saca a jogada do tael ele já morreu como falei pra vocês foi pro saco provavelmente vai galera na no vídeo ea face quem vai meio que bugar galera eu tô ainda ajustando a face quem beleza não sei se está na cabeça do chode deve dar algum lugar estranho a gente vai personalizar ainda fez ficam a gente está testando e conforme eu falei pra vocês ó acabou que ninguém atacou e agora vai ficar mais fácil ainda da gente curar mas é o seguinte galera vamos trocar o chacra aqui estende chakra ata eu não sei o chakra se você tiver mais de 6 chacra galera aqui ó tem 8 como vocês podem ver o total 8 vocês podem aqui trocar o chacra vou trocar com o taijutsu que é o que eu preciso e aí vocês podem equilibrar tudo aqui ó ó só com o socorro mata a sakura galera eu tô com 80 de dano pra vocês terem noção ó valeu a pena ficar curando o chou de que a gente vai curar o chou de novo porque é o principal do jogo e o naruto não vai ter chance cara aí eu já ganhamos já ganhamos não tinha como o cara ganhar nem pra gente enfrentar ele de novo meu irmão vamos tentar pegar ele vamos tentar arregaçar ele de novo o estrategista tael ta mitando naruto arena e olha que eu não jogo faz dois meses aí imagina que estrago farei se eu jogasse todos os dias mas eu não jogo por vício eu me jogo por diversão eu jogo por diversão e eu jogo para para o meu canal né cara eu posto meu vídeo por trabalho para o meu canal não que eu faço disso um comércio né cara vamos ver aqui que aconteceu tudo e deu ruim voltou beleza não faço disso um comércio mas eu faço disso uma diversão uma descontração e eu ganho por isso né cara porque não a gente fazer o que a gente gosta e ganhar por isso ainda mais com parceiros e amigos que após nosso trabalho do canal e vamos lá que vão multiplicar tá valendo agora o personagem galera tava no personagem vamos ver que se caiu internet porque deu uma focada aqui na na cama que meu meu molde de pobre ele pode dar ruim cara isso mesmo galera não vai fazer o computador minha placa de wi fi do computador deu ruim e eu tô usando meu celular como roteador né cara tá bugada a placa de wi fi do meu notebook tô usando meu celular de wi fi né cara de roteador para o meu computador coisa que só o tael sabe cara em breve vou ensinar pra vocês beleza galera olha só o que a gente a gente ganhou temos aí puxa vida mano logo na última partida eu pego esses caras mano eles são muito fortes galera a chance de eu derrotar ele vai ser muito mínima essa é muito mínima chikamaru tem um golpe de 35 estuna então meu irmão tão lascado cara sinceramente não sei o que fazer galera eles parece que eles sabem cara eles devem saber de alguma forma mano deve saber que a esse cara aí vai já vai ganhar a quarta vez tá quarta vez seguida então vamos lá e joga um cara para tentar acabar com ele acabar com a felicidade dele parece que é isso cara olha só sacanagem mano enfrentar esses personagens aí eu tô sem saída aqui cara vou tentar colocar aí eu tenho como colocar isso né mas será que vai dar tempo velho será que deu tempo mano ufa eu esqueci galera que agora né antigamente não era assim mas agora a pílula do choude ela não custa energia cara você pode usar a vontade que não vai custar energia e eu esqueci desse detalhe mano e quando eu fui ver quase passei a vez cara então deu tempo de eu colocar mano nunca mais vai acontecer mas eles vão estourar o choude galera quer ver olha só presta atenção eu conheço eu conheço a estratégia desse camarada aqui eu já sei de tudo ou não veio o que que ele fez ah ele colocou o negócio para ele não ficar invulnerável né burro não ó só que eu não sei qual é o mais forte e eu acredito desses daí o kiba seja o mais chato de todos e o mais forte então a gente vai que bar ele literalmente e vamos tentar curar o o coitado do choude né tentar arrancar eu não sei se esse cachorrinho é aflito para mas não custa nada tentar né não custa nada vamos lá galerinha vamos torcer e eu acho que eu consegui arrancar em que que é isso esse caractere toma 25 de dano e recebe 15 a mais do com o namaco no ramar o ranzenga a questão é será que ficou esse golpe do ranzenga do corno ramar o ele atravessa e vulnerabilidade porque meu personagem está invulnerável não sei aí galera já levamos um em olha só galera pensa não tem como ele negar não é possível que tem um golpe que negue eu não sei se tem né que a gente vai tentar a sorte agora a gente vai matar o chikamaru galerinha vamos torcer para que a gente consiga derrotar ele ele tem uma defesa lá galera ele tem uma defesa eu não sabia ó a defesa com certeza é do kuno ramar mas não vai ser por muito tempo não hein eu estudei o chikamaru galera ele não vai poder usar o golpe dele porque é mental pra que ele não venha me arregaçar aqui eu arregaçar a sakura velho vamos pensar galera jogo de estratégia cada golpe desse daqui é como se fosse uma carta do personagem ó e esse eu não estaria apresentado aí pra vocês aí ó eu acho que ele vai se defender cara o kiba ele vai se defender agora porque senão ele é um cachorro morto literalmente né eu gosto dessa palavra literalmente e vamos lá cara vamos lá torçam galera torçam pra que o games imperdíveis venha derrotar esse esmoqueringa olha acabou usando ali vamos ver aqui estampo físico ou rangers é galerinha vou ter que defender ela senão ela é uma mulher morta vou usar aqui a cura do o vou usar esse negócio de chakra e vou curar ela ó a sakura é importante pra mim então não posso deixar ela morrer todos da equipe são importantes cara vamos ver o que eles fizeram agora ferrou galera ó ele colocou um negócio aqui que não deixa ela invulnerável ó que atravessa que bloqueia a defesa dela ele bloqueou minha defesa da sakura e espero que não tenha gastado em vão esse chakra aqui cara eu não sabia que ele ia colocar nela ele foi esperto mas também eu entendi a estratégia dele eu entendi né cara mas se não fosse aquela defesa ele teria morrido cara o kiba então o cara parece que meio sabe o que eu vou fazer né porque esse chunin não é fraco não apesar que ele perdeu muito ele fez uma boa estratégia também com essa equipe dele mas vamos ver aí é ele tá regaçando bonito não tá vindo ah ele me stunou cara ele me deu um stun ali ó vamos matar o kibo de uma vez cara esse soco aqui vai só bloquear ele não vai me dar esse 15 de dano e vai ficar stun e esse aqui eu vou jogar nele que não vai adiantar jogar no kibo né cara ou vai não vai adiantar porque não vai dar 15 peraí vai sim velho vai stunar ele e esse aqui vai ficar em cima dele mas não vai compensar porque eu vou matar com o chou de uma hora ou outra né cara ou a sakura mesmo eu vou fazer isso aí galera é se eu usar essa negócio de chou de cara será que ele vai morrer galera vai não né não mas aí o shikamaru tá de ouro nele já ó olha só que ele tá bloqueando todos os meus golpes ele tá usando essa porcaria aqui ó essa kick recovery que em inglês é rápida rápida recuperação então ele tá se recuperando cara ele tá bloqueando o ataque mas tá stun cara esse cachorrinho dele não vai funcionar mas aí tem outros golpes né cara ele pode matar 2 dois personagens meu agora provavelmente que jogo emocionante que partida emocionante de Naruto Arena parece até final de torneio vamo lá galerinha vamo ver quem vai ganhar aqui hein ninguém sabe quem vai ganhar mano mas ele pode arregaçar agora hein vamos lá vamos lá não tá vindo chakra certo velho e ele fez a jogada errada hein fez a jogada errada ele jogou nela achou que ia matar ela se ferrou ele tá com 15 ainda eu vou continuar galerinha socando dando uma porrada no 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 Kiba só pra ele não usar nada essa é a estratégia e agora sim eu posso usar ali a a pílula ainda deu dano ainda porque não sei cara ah é dá 20 de dano antigamente era 15 agora dá 20 e agora sim o Choudu tá super tunado galera super tunado mas a Sakura vai morrer coitado o Choudu só com um soco galera ele mata qualquer personagem pra vocês terem noção valeu a pena eu tenho investido nele mas nunca se espera cara meus personagens são tudo lascados também a gente não sabe o que pode acontecer cara que partida emocionante faz tempo que eu não tenho uma partida dessa hein pau a pau hein tá parecendo em um Geometrics cara quando eu duelo lá com outros reis de jogos lá e vamos ver o que aconteceu matou um vou trocar a chakra galera taijutsu vou trocar a chakra pra matar de uma vez soca vou tirar um vinho de bom e deixar equilibrado vamos lá galera socão do Choudu vamos tentar matar um aqui vou matar o Shikamaru que eu acho que é o mais forte hein e o mais chato também vou jogar no Kiba porque ele vai morrer cara quando ele peidar ele vai morrer começa assim ó Cleito rasta vai fazer a galera debochar legal ao som do cabeça de gelo olha a pedra viaja remeiro chama 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 então é isso vamos ver matei um beleza matei o Shikamaru shippoo agora só falta o isso nunca o Kiba isso nunca e ele vai morrer ó qualquer golpe que ele usar ele tá lascado não adianta ver que esse negócio de recuperação eu já manjei da estratégia do cara mas aí eu não sei o que que ficou no ramaro tem na mão né cara eu não sei que golpe ele tem então a gente pode se lascar também damos sorte aí temos sorte agora vou usar o rollout no ramaro e agora a gente vai acabar vencendo duelo galera ele vai defender olha só como é que eu sei que ele vai fazer ele vai defender correto e aí minha invulnerabilidade vai acabar correto e aí vai ser a vez dele ele não vai poder me atacar ele vai passar a vez aí eu vou lá e vou me defender é isso que eu vou fazer e aí no outro turno eu vou arregaçar ele mas eu não sei se ele tem uma skill que protege ele cara ou será que a skill dele protege o outro é isso que eu vou saber agora provavelmente ó só com esse golpe aqui vai dar esse dano nele então meu irmão eu acho que eu já ganhei eeee garoto felicidade garantida do games impedíveis conseguimos galera quatro vezes seguida com o choude agora a gente vai encerrar o vídeo hein galera vamos encerrar o vídeo e vamos ver o que que aconteceu aqui Girobo galera liberado aí meu Girobo cara quanto tempo cara eu não jogo com ele continua mesmo os mesmos golpes cara e ainda melhor ainda hein olha meu trio cara em breve eu vou fazer essa equipe aqui galera pra passar ó vou dar essa dica aí pra quem tá assistindo essa dica aqui que eu vou te dar ó Chino Girobo e quem meu irmão? meu irmão esse trio misericórdia é um trio desgraçado cara por que tá eu? eles destroem muito chakra mano esse golpe se vier no começo meu irmão já joga porque ele ele rouba chakra e ainda defende os seus amigos seus aliados com 35 de destruição ainda que perca a destruição continua roubando todo turno e o Chino rouba ela destrói chakra meu irmão é um trio muito chato mas é isso aí galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse conteúdo dessa gameplay e deixa o like aí embaixo para continuar para que a gente venha continuar a postar mais conteúdo de Naruto Arena mais conteúdos aqui no canal mais gameplays mais jogos para vocês um breve mais conteúdos beleza? se é novo no canal se inscreva aí embaixo para acompanhar nossas novas nossas próximas gameplays espero não perder essa conta tamo junto e até o próximo vídeo falou galerinha do canal games imperdíveis e aí 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 e aí